vídeo rapidão aí quadro lightspeed rio ass 96 de volta à venda preguiçoso que comprou moto né aí vou vou desistir de montar essa bike que ia ser para o meu uso urbano aí não justifica uma grana preta dessa empatada aqui pra usar de vez em quando o quadro está à venda é pé de vela white indústrias com as coroas todas novas síncronos a maior strong light francesa do meio e a menor é que bp se não me engano americana 22 36 46 os parafusos da ictus de alumínio vai junto esse parafusos de aperto aqui com a tampinha de alumínio forma o conjunto e central síncronos aí pro series titânio talvez eu devia vender é novo e só foi montado aqui mas o cara que me passou ele não sei porque colocou essa tampa usada mas não tem as marcas aqui mesmo central é zero bala é tudo empoeirado ea essa aqui do lado esquerdo é dourada para não identificar né qual que é o lado aqui do lado esquerdo é dourado e do lado da coroa preta bem bolada se essa sacada e da síncronos central levíssimo esse aqui não tem muito valor eu vou vender o campo x 9 de nova velocidade é tripla abraçadeira alta difícil de ver vender campo muito bom traseira vou usar vou colocar na matar né dhr dhr de dar um rio aí eu vai junto do quadro abraçadeira que é original e o jogo de conduites xtr que eu cortei para esse quadro como nem adianta querer ficar com isso aqui tudo zero quando eu tinha lá os de freio de marcha esse aqui vou ter que ter que trocar para mandar no kit que eu cortei ele para esse caminho srana ele é mais curto no campo convencional ele vem aqui atrás mas acho que eu tenho um pedaço aí é corrente que cassete não tem valor que é foi speed né um srred de 10 velocidades agora coisa que eu tô que eu vou fazer aqui ó como essa bairro não vou montar mais aí tem coisa que também está difícil desapegar essa direção cresking eu não sei se eu vou vender que arrasta no logo raridade e quem não sei se eu vou desfazer aqui ó esse também shift legal para caramba é muito legal mas não é barato não eu vendo as manetinha que ela light pro que eu comprei do aliexpress legal também com projeto e levíssimos ainda aí eu nem mexe nela aqui ó eu vou deixar do jeito que tá essa roda dianteira que é o cubo a princípio eu vou vender um pouco componentes raro nunca vi outro igual e esse área que eu vou guardar porque talvez vou precisar dele um 517 vermelho mavic avança que não tem muito valor mas tá à venda um control tech o guidão não tem marca que tirei de uma hallig mas é um guidão levíssima parede fina que não é bem legal apesar de não ter marca vou vender esse flight capaz de eu não vender é um cilinho que eu não gosto de vender apesar que esse aqui não sei porque ele é duro é o flight tradicional porém a espuma desse que é dura demais não é igual dos outros que eu tenho não já é duro né paul flight e com essa espuma aqui tá mais ainda o canal de control tech capaz de eu precisar mas eu posso vender também se alguém tiver interesse o quadro é muito legal se você quer tá virando mosca branca se quer um jogo de adesivo que acha no site da light speed você encomenda botão um jogo de adesivo novo que dão uma limpeza nele aqui de leve quadro fica zero bala de novo faz até dó vender mas não dá para abraçar o mundo não e o legal que ele é para cantilever dá para usar a vibrei naquela era vibrei mas o ideal era montar cantilever para usar o guia aqui e outra coisa também que eu tô pensando só vou desfazer são as rodas que parte roda zero que eu montei que na verdade nem montei a dianteira ainda só montei essa traseira vai ter encostado que tem dois meses aí o cubo white indústria que eu trouxe do ebay e essa blocagem top aqui eu não sei nem que que marca que é isso deve ser essas marcas chinesinha mas ela é muito leve acho que 42 gramas e aí que que eu vou fazer eu vou ter que ter uma bike para andar na rua que eu não vou ficar andando para todo outro canto e moto também não aí eu vou pegar esse pneu aqui ó ou parra de roda e white indústria completo né sem o cassete e o pneu é certeza de eu ficar pneu e cama aí vou colocar nessa khs aqui ó que é a menos zerada e que não deixa de estar nova em duas e aquela terceira que eu peguei por último só que essa é 21 e essas duas aqui são 19 e aquela lá 21 vou vender de todo jeito tô faltando é tempo para fazer o vídeo delas eu vou fazer as três junto as três gêmeas aí aí essa que quer zerar a dona é muito original eu vou pendurar na coleção lá em cima e pôr essa aqui para uso e tem esse monte de bairro que não anda não justifica né só que eu não vou meter esse espanarese aí no smoke dart no asfalto tiro eles guardo e vou colocar aqueles maxis aqui um ponto um 25 aqui ó me rodar na cidade que essa bike ela tem um avanço curto aí o pneu outro tá até aqui ó no plástico do jeito que eu comprei não montei a roda dianteira tá aqui ainda e essa khs ela tem um avanço mais curto aí um titec e o original é compridão esse aqui é curto e inclinado então essa bike tá boa pra rodar no asfalto e como ela é zerada essa aqui vai durar mais 50 anos aí só trocar corrente no tempo certo acaba nunca e aí ou eu passo só os pneus para essa que nem certeza que eu vou passar ou se der a doida eu vou passar um par de roda white indústria para ela ela vai virar um foguetão mas a princípio eu tô querendo vender as rodas se alguém pagar o que eu gastei vai sem sem pneu e câmara e sem cassete né blocagem eu mando também essa blocagem que eu paguei 150 conto usado acho que ela é mais leve que a kcnc por isso que eu preferi comprar essa até uns arranhadinho de nada essa roda que tá pra mim ó sem pneu e cassete por uns 4500 se alguém topar pagar o que eu gastei até vindo mas se for para vender barato ou eu guardo na khs será que eu faço isso aqui dá para vender barato não só de cubo que tem três mil reais não é brinquedo não raio dt tudo zero nip da mob igualzinho dt só que é longo que é quadradinho o nip que espetacular devendo em nada poder ter suíço até porque nem acha não sei fora mas aqui no brasil não vou comprar não nip dt aí o ar é zero zero quilômetro pneu certeza que eu vou ficar e a roda se alguém pagar os quatro e meio que eu gastei se não fiquei aí o pé de vela white indústria vou vender vou desmontar nada que agora já vou anunciar o quadro não vou montar mais essa bike e ainda bem que eu não ia comprar um canote american classic de titânio titânio ainda bem que eu desistir sem ficar com dinheiro empatado não é barato não tem esse garfo gt aqui ó que vinha na avalanche é o mais gordão ó esse garfo também é difícil de aparecer vou vender é tem até pouca coisa que eu vou olhar para vender mas o ouro é o quadro quem quiser montar um projeto diferenciado aí raro nem no ebay tem eu olhei um lá só tem um soft tail lá unicoi sei lá qualquer um que tem um suspensãozinho mas aquele ali não é clássico igual esse não né os light speed clássicos são esses rígidos aí e tamanho 18 um tamanho que vai atender a grande maioria projeto legal pra caramba tem um a plaquetinha bem inteirona pintura novinha não tava vendo se alguém quiser só achar mais o pé de vela linha também top puli os braços mas tem umas marquinhas que ainda não quis lixar para tirar não que deixa quieto deixa assim tá bonita escurou zero aí ó tem nem marca o pé de vela top esse central também deve vender mas é barato central simples desse é uma grana preta então quem tiver interesse é só chamar falou